Fala Runners! Eu sou o Remy e esse é o canal Fartilec. Seja mais uma vez bem-vindo. Onde que estamos hoje? A gente está em Vila Velha, aqui no Espírito Santo. E hoje a gente vai dar uma dica de algo que você pode estar fazendo para treinar e também para curtir o turismo aqui da cidade. Estamos vendo lá em cima, aquele monumento branco? Lá é o Convento da Penha. É um lugar bem bonito, tem uma das vistas mais bonitas aqui da região. E o que a gente vai fazer? A gente tem uma subida íngreme ali que falaram para a gente que é em torno de um quilômetro e pouquinho. Que a gente vai subir e a gente chega lá em cima e vai curtir uma paisagem bem bacana. Então, se você quer aqui fazer o turismo e quer aproveitar para treinar, de repente, obviamente, um treino de subida, né? Já que é ladeira acima, é uma boa opção para você estar aconselhando essas duas coisas. Então, a gente vai mostrar para vocês, a gente vai subir e depois mostrar um pouquinho como que é lá em cima o destino final. Mas antes disso, não se esqueça daquela inscrição super fantástica e daquela curtida super inteligente para ajudar. O YouTube está direcionando esse conteúdo para as mais pessoas e aquela lenga-lenga de sempre, de tudo mais. Então, vamos mostrar para vocês como que é a ladeira. Vem comigo! Bom dia! Então, essa aqui é a fachada do convento. Vamos ver, vamos ver a manutenção. Então, vou mostrar como que é a subida. Vocês vão me acompanhar na ladeira acima. E lembrando que aqui, para quem quiser só conhecer turista, quem, por exemplo, vier acompanhado, pessoa não quiser fazer esse treino também, subir. Ou se você quer só curtir, não está para treinar e sim para o passeio, dá para fazer a parte da subida. Você paga aqui e a avó te leva lá para cima, daí você não cansa. Depois tem uma outra possibilidade também de subir lá, que a gente vai mostrar na sequência. Vamos lá, Carlos. Vamos lá, Carlos. Vamos lá, Carlos. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Quase 100 metros de ganho de altimetria É puxado Então você cansa Fiz um só Já estou meio esbaforido aqui Cansado Mas ó Como vocês podem ver Olha como o visual é bonito Como compensa Vir aqui E se não quiser vir correndo Treinando Venha Caminhando Venha de van Porque a paisagem Vale muito a pena Vamos mostrar que Ainda tem uma parte lá em cima do Do convento Então dá pra subir mais um pouquinho ainda E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É bem legal, é bem bonito, mas tem mais uma opção para subir aqui, que é a ladeira da penitência, que é uma ladeira mais íngreme, mais difícil, que foi a primeira via, a primeira estrada que foi feita aqui pelos escravos de acesso ao convento aqui, que ela é histórica, né? É feito, como eu disse, pelos escravos, então o chão é mais irregular, uma pedra um pouco mais lisa. A gente vai mostrar como que é, mas é mais perigoso, é mais intenso, mais cansativo do que eles falaram. Então, vamos mostrar para vocês, então, como que é essa subida. Não tem acesso de carro, é apenas por pedestres. Vamos lá, que a gente vai conferir também essa daí. Então, a ladeira da penitência, ela começa a partir daqui e segue lá em cima. Como a gente falou, o piso é bem irregular e é assim o terreno todo, então precisa ter muito cuidado, então, vou ser bem sincero, não aconselho muito pelo risco, subir e fazer o treino aqui, melhor a subida principal lá, diz que tem em torno de uns 500 metros, mais ali para baixo, tem também um pouquinho, então ali acho que não deve ter acesso, mas a gente vai pegar toda essa estrada, então a gente vai começar lá de baixo e fazer tudo até lá em cima e vai ver quantos metros tem esse caminho todo, porque diz que aparentemente daqui até lá em cima tem uns 500 metros, vamos ver contando lá embaixo quanto que vai dar e daí a gente vê também as outras mensurações e fala como que foi a dificuldade, foi muito mais difícil do que o caminho normal, a subida normal. Música 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 Descansado um pouquinho depois de fazer essa subida. Música Não deu 500 metros lá de baixo, deu em torno de 400, mas como tem muita árvore e o trajeto é pequeno, pode sim ter uma chance considerável de ter dado erro na marcação do GPS, mas de qualquer forma é muito mais curto do que vocês puderam ver, do que a subida principal, a mais usada aqui, a mais usada aqui, usada até por carros e o ganho altimétrico ali foi, marcou ali 91 metros. Praticamente a mesma coisa ali, a gente termina um pouquinho mais alto no outro, é de duas a três vezes menor com praticamente o mesmo ganho altimétrico, então aí vocês já podem ver a intensidade que é. que é, não aconselho vocês estarem vazando, subindo aqui pela, correndo pela ladeira da penitência, porque as pedras são bem irregulares, é mesmo que você seja um corredor mais experiente, o risco de torção é considerável, e se chover, aí fora de cogitação. Descer, nem pensar, aí o risco de torção é quase certo, para subir e olha lá. A outra subida ali é maior, você consegue até fazer uns tiros específicos mais longos de subida, então é mais, eu acho mais interessante e mais seguro. Então moçada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham curtido todo esse visual, um pouquinho dessa nossa aventura. Obrigado, valeu e até o próximo vídeo. E na sequência aqui, a gente vai deixar um pouquinho do comparativo das subidas, dos gráficos, para vocês verem a diferença de uma subida e outra. Tchau, tchau.